E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre a Valka, quem foi ela e muito mais. Como tá aí no título, além de falar sobre a mãe do Soluço, eu ainda vou falar um pouco sobre a montanha de gelo do Besta Implacável, que ficou conhecido aí como o Santuário dos Dragões. Afinal, a Valka e esse lugar tem muitos segredos, que vale a pena dar uma explorada. Quem já ficou interessado, continua aí comigo, porque depois da intro eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, todos aqui sabem que a Valka nada mais é do que a mãe do Soluço e apareceu na franquia lá no segundo filme. Eu e muita gente ainda tem dúvida sobre como ela sobreviveu todo esse tempo no meio dos dragões. De fato, isso continua sendo um segredo, porém ao longo da história, percebemos que ela vai revelando pequenas informações que são importantes para entendermos melhor o passado dela. Antes de continuar, eu queria dizer que no final de Corrida Até o Limite, a Valka aparece roubando o ovo da Besta Implacável, e isso foi um easter egg muito confuso, mas de toda forma ficou bem interessante. Essa personagem revelou que durante 20 anos ela se manteve segura lá no Santuário, vivendo ao lado do Grande Rei dos Dragões, protegendo e resgatando diversas espécies em perigo. Desde já, temos a noção de que enquanto o Soluço tentava derrubar um dragão, a Valka já estava construindo um grande legado dentro desse universo. Como deu pra ver, tudo começou quando os dragões estavam invadindo a ilha de Berk, e ela reparou que uma enorme criatura entrou no quarto do Soluço. No caso, foi o Pula-nuvem, e ao invés de ele atacar o bebê, ocorreu algo muito inesperado, que comprovou tudo o que a Valka acreditava. Ou seja, ela viu e presenciou que os dragões não eram uma ameaça para os vikings. Depois disso, ela foi pega pelo corta-tempestades, e até aquele momento, o estoico achava que ela teria morrido. Lembrando que tudo isso foi mostrado no segundo filme, nas cenas de flashback. Provavelmente, quando a Valka foi levada para o Santuário, ela de fato viu que todos aqueles dragões não eram perigosos. Agora, em relação ao besta implacável, com certeza ela se encantou com o grandioso rei, e aos poucos foi se aproximando dele. Aliás, a Valka demonstrou não ser uma ameaça, e com certeza, após ela ter se curvado, o besta não se importou em deixar ela morando lá. Bom, isso é o que eu penso, né? Afinal, não foi nada comprovado. Cara, sabe o que eu acho mais legal? Todos acreditavam que o Soluço foi o primeiro viking a treinar e montar em um dragão, mas um detalhe que pouca gente percebeu foi que, se pensarmos bem, o primeiro viking que fez isso foi a Valka. Inclusive, dá pra ver que ela tem muito mais experiência do que ele, e sabe lidar muito bem com essas criaturas, conseguindo realizar manobras e movimentos no ar com extrema precisão. Revelando que todo esse tempo que ela ficou lá, vivendo ao lado de várias espécies, foi possível estudar e explorar a rotina deles, oferecendo um bom conhecimento pra Valka. Afinal, foram 20 anos, que é tempo pra caramba, e é o suficiente para aprender quase tudo sobre a maioria dos dragões. Eu não tô falando que o Soluço não é tão bom quanto ela, mas a diferença de idade acaba ajudando a Valka na questão da vivência. A maior prova disso foi quando ela viu o Banguela e ficou impressionada, onde em uma das cenas, ao realizar alguns movimentos com a mão, ela destravou os espinhos que ficam na costa dele. Ou seja, ela ensinou o Banguela a liberar suas pequenas barbatanas, que pra quem não sabe, ajuda ele na hora de voar. Minha teoria é que a Valka já teve contato com outros Fúrias da Noite, e eu já falei sobre isso aqui no canal. A curto modo, ela poderia ter encontrado outro dragão dessa espécie, antes do Grimmel ter caçado todos eles. Isso ajudou ela a entender melhor como funciona o corpo dessas criaturas. Não só dele, mas de todos os outros, como eu já disse, ela teve bastante tempo para conhecer cada espécie, levando em conta que no santuário viviam apenas os dragões do bem, e ficando ainda mais fácil de se aproximar de cada um. Outro detalhe que é bom ressaltar é em questão do pula-nuvel. É incrível ver como ele e a Valka conseguem voar e realizar movimentos de maneira suave, mostrando que o nível de treinamento dela é muito avançado, onde não é preciso nem falar, apenas rotações com o cajado e alguns sinais podem significar muita coisa. Um fator que eu fiquei muito curioso em saber foi como a Valka conseguiu comandar um besta implacável. Querendo ou não, toda armadura em seu corpo faz referência a ele, e em algumas cenas, principalmente na batalha contra o Drago, vimos que existe um respeito mútuo ali. Mesmo ele sendo simplesmente o rei, ainda assim, mesmo que seja mínimo, ele segue os comandos dela. Da mesma forma que a Valka também se curva quando é necessário. Com certeza o nível de experiência que ela tem é fantástico, e quando o Soluço viu ela, não conseguia entender como ela teria se adequado no estilo de vida primitivo. Revelando que mesmo vivendo longe de todo mundo, ela conseguiu se encontrar no meio dessas criaturas e se sentiu à vontade ao lado deles. Podemos dizer que a Valka é uma grande protetora e mantinha todos em segurança. O próprio filme mostra isso pra gente, quando ela diz que resgatou algumas espécies, como o roncador, o corta-chuva e o dente afiado. A Valka realmente parece um ser primitivo à primeira vista, mas depois vimos que ela ainda possui sentimentos e ficou muito feliz em reencontrar o Soluço. Não só isso, mas por um curto período de tempo, ela também reencontrou o estoico e de alguma forma viu que ainda existiu uma relação entre eles. Afinal, como eu falei, todos achavam que ela tinha morrido, mas não imaginavam que por trás de tudo aquilo, a Valka era a pessoa que ajudava a manter o equilíbrio. Na minha opinião, tudo aconteceu bem rápido e deixou pra trás muita coisa interessante. Embora a maioria acha que ela não faz diferença no roteiro, se analisar a história mais a fundo, percebemos que tudo o que aconteceu foi por causa dela. Não que a Valka seja a culpada do que aconteceu no segundo filme, mas por algum motivo ou coincidência, ela e o Soluço, mesmo que distante um do outro, tinham o mesmo propósito, no caso, acabar com os caçadores de dragão. Dessa forma, eles acabam envolvidos na mesma batalha e uniram forças para acabar com o inimigo em comum. O besta implacável acabou não resistindo e o santuário foi destruído, mas a Valka continuou com a mesma ideia, resgatando o máximo de espécies possível, levando todos para Nova Berk. Agora que todos entenderam qual foi a função dela na trilogia, eu posso falar da aparência que ela tem. É notável cabelos ruivos, com algumas tranças. A Valka também usa uma túnica não muito chamativa e leva consigo um tipo de cajado que produz alguns barulhos que servem para se comunicar com os dragões. Ela utiliza uma armadura bem assustadora, mas depois vimos que o visual diferenciado serve para não revelar sua identidade. O que importa é que junto com o conhecimento durante esse tempo na Montanha de Gelo, ela desenvolveu técnicas de combate, talvez porque foi necessário, já que se envolvia em muitos conflitos. No terceiro filme, é possível ver que ela deu uma envelhecida e é algo normal. Ainda por cima, continuou ajudando o Soluço a lidar com essas criaturas. O que eu não entendi foi porque ela não visitou o mundo escondido. Aliás, melhor que todo mundo, a Valka ficaria muito grata em saber que todos aqueles dragões que ela ajudou estariam morando em um lugar melhor, com muito mais espaço e seguindo o novo rei dos dragões, no caso, o Banguelo. De fato, essa personagem foi muito importante para o avanço da história e com ela conseguimos entender um pouco mais como funcionava esse gigantesco ecossistema. No final, vimos da onde o Soluço herdou tanta sabedoria e foi por causa dela que ele nasceu com esse talento especial. Deu para perceber que, ao contrário do estoico, ela já sabia que os dragões eram criaturas amigáveis e fazia de tudo para não matá-los nas invasões. O segundo filme revelou que esse universo é enorme e o Santuário de Gelo foi apenas um dos lugares em que esses dragões vivem e, com certeza, a Valka conseguiu cumprir seu papel dentro da história. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de entender melhor quem foi a Valka e porque ela foi essencial na trilogia. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho de notificações. Dessa forma, você fica por dentro de todas as novidades. Comenta aqui embaixo se você já conhecia a Valka e escreve também qual lugar você acha mais legal, o Santuário ou o Mundo Escondido. Obrigado por me assistir até aqui. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal e de me acompanhar lá no Instagram. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord e é isso. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!